Olá, colegas, bem-vindas a mais uma reconstrução em mais um vídeo do vosso canal. Sofia Andrada Nel Academy & Beauty. Temos aqui unhas sem patologia, sem problemas, como se quer. E então, vamos lá tornar estes pés maravilhosos com umas unhas maravilhosas. Começo por colocar um pouco do cutículo remover, não só para amolecer a cutícula, mas também para tirar aquelas peles indesejáveis que estão na placa da unha e que depois vão trabalhar aqui o nosso trabalho. Ele funciona instantaneamente. É muito, muito utilizado em pedicure, mas também em manicure. Depois de seguida, vamos lá retirar então o brilho da unha natural. Aqui eu vou utilizar uma rotação baixa, uma ponteira diamantada, colegas. Sempre a saúde da unha em primeiro lugar. Não utilizem cárbidos impróprios diretamente na unha natural. Ok, colegas? Depois vou retirar aqui esta cutícula que está a mais, para deixar o contorno aqui todo bonitinho e polido. Vamos então colocar aqui o desidratante e o primer. E o primer eu só vou precisar aqui nesta unha. Ou então, em outras unhas que eu vou reconstruir com o acrílico. Porque as restantes vão apenas levar verniz de gel. É muito importante, ao fazer esta reconstrução com o acrílico, que nós levemos a bola de acrílico nem muito líquida, nem muito seca. Porquê, colegas? Porque nós não queremos introduzir produto onde ele não é necessário e onde pode vir a prejudicar a saúde desta unha. O que é que eu quero dizer com isto? Que não deve ficar produto demasiado debaixo ali da unha, que vai interferir tanto com o crescimento da mesma e não vai deixar aquela abertura tal como a nossa unha natural. Ou seja, ali meio levantada. Tal como a unha natural estava. Para que ela fique bem arejada por baixo e que não crie ali um certo efeito de estufa que depois possa ser um ambiente propício para micro-organismos indesejados. Não queremos bichezas aqui para os quais não foram convidadas. Ok, colegas? Vou tentar fazer aqui, aliás, como faço sempre, respeitando a espessura que a unha do pé deve ter para que depois não interfira no calçado, para que não esteja sempre a bater, por exemplo, em calçado mais fechado. Porque, embora aqui em Portugal estejamos já no verão, há muitas pessoas que ainda utilizam, ou pelo trabalho, ou porque não gostam de usar calçado aberto, usam muito calçado fechado. Então, temos de ter muita atenção quando fazemos estas reconstruções de deixar não só a unha bem arejada ali daquela parte inferior tal como ela estava, então não interferir com essa parte e também não a deixar muito grossa. Porque senão ela vai estar sempre a bater num calçado fechado, pode começar a encravar, podem surgir vários problemas, ok, colegas? Então, respeitar ao máximo. Aqui reconstruí também um mindinho, para ficar bem direitinho, e depois vou então com a mesma ponteira que eu adoro, mas vou subir um pouco a rotação, porque já não estou a mexer diretamente na unha natural. E de seguida vou fazer o restante trabalho. Vou aplicar aqui a Rubber Base, que é uma base verniz de gel, portanto pode ser colocada com camada fina, ou então podem nivelar as unhas que tenham imperfeições e colocar uma camada um pouco mais grossinha. O cliente escolheu então esta cor, Your Choice, para se ir ambientando ao facto de a unha estar reconstruída, a ter também o verniz de gel nas unhas dos pés, é uma ótima escolha. E eu aqui não alonguei demasiado a unha com o acrílico para as laterais. Tentei respeitar ao máximo, então ali vocês podem ver umas pequenas, eu não lhe chamaria falhas, eu chamo-o respeitar a base de trabalho que nós temos. Vamos a pouco e pouco, tentando deixar a unha com a maior beleza possível, mas em primeiro lugar, preocupar-nos sempre com a saúde. E o resultado é este, colegas. Temos aqui o pé esquerdo. Nas restantes unhas, só corrigi mesmo depois o mindinho. Não sou apologista de a unha do pé ficar muito grande, até porque tenho que fazer conta que ela vai crescer, embora cresça muito menos do que as unhas das mãos, mas ela cresce na mesma e então tem que dar sempre margem que ela vai crescer, ok? Aqui fazemos o mesmo processo, no pé direito. Fica logo espetacular. Além da autoestima da cliente, que é impagável, colegas. E aqui está o depois. A unha ali bem quadradinha, respeitando as laterais, respeitando então a espessura. E é isto que tanto os pés como as mãos também merecem. Respeito. Mais uma reconstrução. Aqui está. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos vossos comentários, se vocês têm aparecido estes casos. E partirem o vídeo, colegas. Muito obrigada. Espero que vocês tenham adorado, porque eu adoro fazer estes trabalhos e elevar a autoestima. Até ao próximo vídeo, colegas.